Música Entral da nossa comunidade. Hoje a gente fala de Estância Velha, porque eu recebo nos estúdios da Vale TV, José Dresche. Ele que é secretário de Desenvolvimento Social, também de Administração e Segurança aqui da nossa cidade vizinha. É isso, Zé? Obrigada pela tua presença. Oi, eu que agradeço, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. A gente vai conversar um pouco sobre desenvolvimento social e também sobre segurança da nossa... Eu brinco sempre aqui que é a nossa cidade vizinha, né? Estância Velha. A gente vai ver também hoje as diferenças das cidades. Estância, a gente sabe que é uma cidade um pouquinho menor, muito acolhedora e cada vez melhor, assim como a gente deseja para Novo Hamburgo. Quero começar te perguntando o que faz um secretário de Desenvolvimento Social e também um secretário de Administração e Segurança. Prazer. No Desenvolvimento Social, na verdade, eu assumi agora em março, né? Que foi uma missão passada pelo prefeito, que então ele era o secretário, né? Do Desenvolvimento Social e Prefeito. Como a gente viu que a demanda é grande, então ele me passou essa missão que aceitei naquele momento com todo o amor, porque a gente sabe que ali muitas famílias precisam daquele trabalho. E eu, como sempre quis fazer essa parte de ajudar as pessoas, encarei com o maior orgulho. Então, ali, hoje a gente tem um quadro de 17 profissionais, né? Que trabalham comigo lá. A gente atende uma demanda muito grande lá, então, na nossa cidade. E um secretário de Administração e Segurança, o que que faz? São duas funções para uma mesma pessoa. Essa foi uma estratégia que Sância Velha adotou, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, que são de assumir também secretarias, né? A tua outra secretaria, qual o trabalho que você se realiza? Na administração, então, a gente trabalha com toda a parte burocrática, né? Dentro da feitura, isso passa tudo pelo secretário de Administração, né? Junto com o prefeito, né? E na segurança, a gente trabalha principalmente com a Guarda Municipal, né? Que, no caso, a gente hoje é composta de 28 agentes, né? A gente faz o trabalho de policiamento comunitário. Dentro desse policiamento comunitário, a gente também tem uma patrulha das mulheres protegidas, né? Que foi criada a nossa gestão, né? Para acolher essa demanda grande, né? Que existe da violência doméstica na cidade, né? Então, hoje a gente tem bastante assunto nesse Sociedade. Eu quero começar falando da SDS. A gente está no nosso segundo ano de pandemia, né? Foi um momento de muitas incertezas para todo mundo, onde muitas pessoas vinham no fluxo grande nos seus empregos, nos seus comércios. E daqui a pouco fecha-se tudo, diminui a renda das pessoas, a incerteza dos empregos, né? Eu quero saber se aumentou significativamente as pessoas em situação de vulnerabilidade social em instância velha. Sim, né? Devido à pandemia, né? A gente teve até surpresas, assim, de pessoas que a gente próprio conhece ali no dia a dia da cidade, né? Que, no caso, nunca precisaram, né? Sim. De recorrer a um assistencialismo lá e pedir uma sacola de comida, né? Então, devido ali ao desemprego, né? E a pessoa não tem mais aquele valor que ele tinha guardado, aquela gordurinha, né? Para se manter, ele teve que ir na assistência social, se cadastrar para pedir ajuda lá para conseguir uma sacola de comida ali temporária, né? Então, isso que nos chamou mais atenção, né? Então, devido a essa demanda, né? A gente teve que fazer alguns procedimentos para arrecadar mais alimentos, né? Porque estava começando já a faltar, né? E a gente também passa por um período de inverno, né? Um inverno muito rigoroso. A gente que mora no estado mais frio do nosso país. E a gente vê, nesse momento, que muitas pessoas estão em situação de rua ou tendo que escolher, muitas vezes, entre comprar um agasalho ou um arroz ou um feijão. A Estância Velha lançou uma campanha que foi a Estância que Cuida, Aquece e Acolhe, se eu não me engano isso. E a Estância que Cuida, Acole e Alimenta? Aquece e Alimenta. Olha aí, ó. Estância que Cuida, Aquece e Alimenta. Foi uma grande campanha, um grande sucesso. Quero que tu fale um pouco mais dessa ideia, porque foi uma campanha que ela não ficou presa a um local só, né? Ela saiu para os bairros da cidade. É muito importante porque, às vezes, as pessoas têm vergonha de bater lá na SDS e pedir ajuda. Então, é o momento que a gente pode fazer aquela troca ao vivo, né? Sim, é. A gente fez esse procedimento devido a que a nossa secretaria, hoje, nós temos umas que ficam em dois bairros, né? E uma na área central. Como os nossos bairros mais distantes, que estão em mais estado de vulnerabilidade, né? As pessoas não tinham nem condições de deslocar até lá, né? Para fazer essa busca aí por roupas, né? Então, o que a gente fez, né? A gente pegou um caminhão que a gente tinha lá, nas obras lá, né? Que não tinha um caminhão específico para isso, né? A gente deu um jeito lá e separou. Montamos uma loja em cima do caminhão, né? Separado por peças de roupa. E a gente foi até lá nessa comunidade carente e montamos a loja lá para eles escolher. De acordo com o que eles necessitavam, de acordo com a roupa que eles gostavam, né? A gente forneceu para eles escolher naquele local lá o produto que mais se encaixava para eles, né? E a demanda foi muito grande, acredito eu. Foi bastante grande. A gente fez em todos os bairros que precisavam desse acolhimento, né? E bastante gente à procura, sabe? E alimentos também. Vocês fizeram uma campanha de drives, né? As pessoas que iam se vacinar também poderiam fazer essas doações nos drives. E me parece que aconteceu um drive também de arrecadação. Como foi esse momento? Porque a prefeitura em si, claro que tem a sua própria demanda, dos CRAS e coisas assim. Mas de ver a comunidade engajada em ajudar a sua comunidade. É muito gratificante, sabe? Porque a gente via ali naquela fila a pessoa buscando a cura pela vida, né? Aquela salvação que era a vacina, né? E retribuir um alimento para o próximo, né? Que mais estava precisando também naquele momento, né? Então, eu como secretário, né? A gente só agradece as pessoas que contribuíram com a gente. A gente arrecadou muito alimento, né? A gente fez uma linha de produção dentro da nossa secretaria para desenvolver essas cestas básicas. Cada uma composta ali por... Na faixa de 13 itens, né? E a gente conseguiu arrecadar, foi 11 mil e 500 quilos de alimento, né? Nesses drives, nessas arrecadações, assim. E às vezes a gente acha... A gente não, né? Porque eu sempre que posso, estou ajudando nessas ações, né? Mas às vezes as pessoas acham que, ai, talvez um quilo de arroz não vai fazer diferença, mas faz na doação, né? Porque vocês montam os kits e entregam para as pessoas. Eu quero saber se essas arrecadações ainda continuam. Tanto de agasalho, porque agora chega o verão e acontece a mesma situação para as pessoas que não têm... Estão em situação de vulnerabilidade, né? E também nessa campanha de arrecadação de alimentos. Se continua daqui para frente. Se quem quiser pode ir direto na SDS doar. Como está esse processo, tendo em vista que a nossa pandemia ainda não acabou e ainda vai levar um tempinho para as coisas voltarem ao dito normal, né? Certo. A gente continua arrecadando, né? Nesses endereços que a gente tem ali dentro da Estância Velha, nessas duas secretarias, né? E também o pessoal liga para a gente, né? Vem até na prefeitura, né? Fazendo doações, né? As entidades, as academias, né? O comércio em si, o mercado, ele liga. Assim, ô Zé, vem aqui que eu quero contribuir com a sacola econômica aí para te poder ajudar as pessoas, né? Daí eu pergunto, né? Tu quer que eu tire uma foto lá para dizer? Não, eu só quero que tu dê aonde tem criança. Ah, sim. Para poder ajudar as crianças. Eu quero fazer uma doação de leite, por exemplo. Eu quero doar cinco caixas de leite. Tu pode vir todo mês aqui pegar cinco caixas de leite que eu quero ajudar. Então, a gente se sensibiliza com isso, né? Porque a gente vê que eles querem ajudar o próximo também, né? E vê que a gente está fazendo um trabalho sério, né? Para poder ajudar essas pessoas, né? É, que nem a gente falou. A gente viu muitas pessoas que a gente achava que antes não precisavam e chega um momento de pandemia e estão precisando, né? Às vezes a pessoa que doava antes esteve precisando neste momento e acontece com todo mundo ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então, toda doação é muito importante. Seja um quilo de massa, dez quilos de massa, tem que doar de coração, né? A solidariedade é muito importante neste momento. Eu quero saber agora de pessoas em situação de rua em instância velha durante esse momento de pandemia, né? A gente sabe que instância é uma cidade que em si a gente não vê muito frequentemente moradores de rua ou pessoas por passagens na cidade. Aconteceu de terem moradores de rua neste tempo de pandemia por perca de emprego ou de não conseguir mais pagar aluguel? Essas ações que levam as pessoas até a rua? A gente teve no inverno agora um caso. É difícil acontecer na cidade. Às vezes tem um trânsito, o pessoal passa, né? Mas eles sempre têm um destino a seguir, não ficam na cidade ali, né? A gente não tem hoje um albergue, né? Para poder fornecer, mas a gente nunca deixa desamparado as pessoas que mais precisam, né? A gente teve um caso que foi conduzido até um senhor para o hospital, né? Que ele estava passando muito frio na rua, a gente conduziu ele e ele foi recolhido para a cidade que ele estava, que era Montenegro, né? Naquele, eu acho que daquele dia não passava, né? Se fosse ter ficado ali. E um outro que também, ele era de São Paulo, né? Não sei como, porque chegou a instância velha, mas ele veio caminhando de São Paulo. Nossa senhora! Passou por todo esse trecho aí, caminhando e foi para a instância velha. E o objetivo dele era ir à Lagoa Vermelha, né? Então, ele ficou um dia na área central ali, quando a gente ficou sabendo, a gente foi conversar com ele, inclusive até naquele caso o prefeito esteve junto, né? Porque ele se sensibilizou também com essa história desse senhor aí. E o comércio local se uniu e comprou a passagem para a Lagoa Vermelha. Ah, que bacana! Então, para ver que o pessoal ali da nossa instância velha tem um coração gigante, né? Ele não quer que essas coisas assim aconteçam na nossa cidade, né? Então, a gente se incumbiu de conduzir ele, né? A gente levou ele à nossa secretaria lá, a gente forneceu roupa para ele, né? Higiene, tomou um banho, fez a higiene dele. A gente forneceu tudo que ele precisava de roupa para levar junto. Levamos ele até a rodoviária, no horário compramos a passagem e aguardamos lá. E foi feito também o contato, né? Porque eu acho que não é se livrar daquele pessoa que está ali, né? A gente encaminhou através da assistência social lá de Lagoa Vermelha, né? Que foi feito contato pela nossa assistente do município com o assistente do município de lá, dizendo que a gente estava encaminhando essa pessoa para aquele município, se eles poderiam lá, sim, ajudar essa pessoa lá naquele dia, né? E para te ver, né? Ele veio de São Paulo, ele foi encontrar porte aqui em Estância, né? Quantas cidades que essa pessoa passou e não teve esse suporte que tem em Estância Velha, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu estou muito emocionada contigo me contando isso, porque aqui do lado, às vezes a gente vê aqui em Novo Hamburgo pessoas na mesma situação e a gente não se dá conta, né? Que para nós é pouquinho, mas para essas pessoas é muito, né? O quanto isso mudou a vida dessa pessoa, essa oportunidade, né? Estância sempre foi uma cidade com um coração gigante, né? Estância sempre ajudou o pessoal de Estância e sempre que pode, ajuda o pessoal de fora. Dá para notar ainda mais a solidariedade e a empatia, talvez, daquelas pessoas que não eram tocadas assim emocionalmente durante a pandemia no município? Sim. A gente vê a diferença hoje até nos comentários das pessoas, né? Porque a gente viveu uma situação, eu não sabia do dia seguinte, né? E hoje a gente trabalhando em cima dessa causa, né? Que é uma causa que me dá muito orgulho, sabe? De estar ali. Eu sou um cara que vem da segurança, desde os meus 18 anos, né? Vem da segurança e me encaixei muito bem na assistência social, né? Então a gente vê o coração das pessoas em querer ajudar, né? Então o pessoal me procura, ô Zé, vem aqui que eu quero fazer uma doação de roupa, né? Por exemplo, ontem o pessoal, um colega secretário fez uma doação lá com o pessoal da entidade dele de cobertores, né? Então, isso é muito gratificante, sabe? A gente poder ajudar as pessoas nesse momento que mais precisa, né? Falando em ajudar, agora eu quero falar do PAA, né? Diego Francisco esteve em Brasília recentemente e veio com boas notícias para o programa de aquisição de alimentos no município, que antes tinha uma data para terminar, mas o Diego conseguiu estender esse prazo. Fala um pouquinho para a gente da importância do PAA, que a gente sabe que vem da agricultura local e se temos agricultores locais em instância velha, quantos mais ou menos? A gente tem hoje em cerca de 30 agricultores, né? Que fornece esse alimento, né? O PAA, ele venceu agora, né? Graças ao prefeito que foi da Brasília junto com o Renan da Captação, né? A gente conseguiu renovar, né? E com uma boa notícia, ainda com um aumento de 50% em cima do valor que a gente tinha para gastar, né? Coisa boa! Nesses primeiros seis meses que a gente teve de governo, foi doado mais de 30 quilos de alimentos, né? E isso também que ajuda o nosso agricultor, né? Porque na pandemia, que não tinha um emprego, só agricultura, né? Ele poder também se manter, né? Ele, a estrutura da família dele, né? Então, todos são de instância velhas, né? A gente produz todos os tipos de alimento ali mesmo, né? Então, a gente fornece uma sacola ali para o pessoal, né? Em torno de 20 itens, assim, de alimentos, né? Desde bergamota, batata, alface, todos os produtos coloniais, né? São entregues para essas pessoas. A gente vai na vila, lá naqueles bairros de vulnerabilidade, né? E ali a gente faz a feira, né? Entrega esse produto fresquinho, né? Do dia. Eles tiram, eles colhem na noite para entregar no outro dia de manhã para nós, né? E é nosso, né? Que coisa boa incentivar o que é nosso, né? Quero falar um pouquinho agora de segurança nesse tempinho que ainda não sobra, porque meia hora passa muito rápido, Zé. Já te convido para vir uma próxima oportunidade para a gente falar de segurança. O CRM, o Centro de Referência à Mulher, que começou agora, né? A partir dessa gestão. Qual é a importância disso para o município, neste momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que um dos maiores índices de criminalidade do nosso estado é relacionado à violência à mulher e ao feminicídio? É, esse é um projeto, né? Que a gente teve na nossa gestão junto com a Guarda Municipal, né? Então, a gente começou ali no meados de março, né? Com a criação, né? De março, a gente começou no atendimento de 14 vítimas. Em julho, final de julho, a gente encerramos com três. Então, a gente teve uma diminuição aí de 70% desse caso de violência doméstica, né? Então, a gente tem uma patrulha que foi criada dentro da própria guarda, né? Com uma viatura específica e adesivada para isso, sabe? Com as características daquele projeto, que é Mulheres Protegidas, né? Então, nós temos uma guarnição que trabalha, né? Fazendo a segurança dessas pessoas que têm medidas protetivas, né? Que é demandado pelo Poder Judiciário. Então, a nossa guarnição, ela faz todo dia essa fiscação nesses endereços, ver se está tudo bem, faz um contato com a vítima, né? Se precisa de alguma coisa, né? Também temos a nossa casa de passagem, né? Foi criada também pela nossa gestão, né? Para que, por exemplo, uma vítima que não tenha onde ficar naquele momento ali do acontecimento da ocorrência, né? Então, a gente tem como deslocar em determinado lugar, né? Que ela pode ficar ali tranquila, né? Por um certo período, até conseguir se relocar alguém de fora, poder um familiar. A gente já teve duas vítimas que passaram por ali. Inclusive, uma de São Paulo, os familiares vieram buscar lá de São Paulo, com criança, né? A gente acolheu ela, deu todo o suporte que precisava, até os parentes, os pais, né? Fazer essa busca aqui da sua filha. É muito importante, né? Porque essas mulheres se veem muito desamparadas, né? Por causa do companheiro, a pessoa que deveria te cuidar, né? Exato. Se sente desamparada, é muito bom encontrar amparo também com vocês. E eu sei que tem novas tecnologias vindo por aí na segurança de instância velha. Tem drone circulando pela cidade? Como é que é isso, Zé? É, a gente tem um equipamento que é usado para reforçar o nosso policiamento. A gente usa ele no patrulhamento nos bairros, né? Onde a viatura, às vezes, não consegue chegar ou determinado lugar que, por exemplo, se a viatura for, né? Ela vai ser plotada de longe. Então, a gente faz esse patrulhamento, né? Nesses locais com o nosso drone. Então, ele é um drone inteligente. Ele faz todo o sistema de segurança, né? E a gente consegue mapear aí as zonas que tem mais criminalidade na nossa cidade para a gente combater esse crime e não deixar cada vez crescer mais na mão da criminalidade, né? É, a gente usando as tecnologias ao nosso favor, né? Para finalizar, eu quero que tu, como secretário, me diga o que tu almeja para esses quatro anos, né? Daqui a quatro anos, para o futuro da cidade, tanto como secretário de desenvolvimento social, administração e segurança, o que tu vê, assim, lá na frente do trabalho que vocês já estão fazendo agora, nesse momento? É um trabalho em equipe, né? A gente não... O secretário, na verdade, ele não trabalha sozinho, né? Com certeza. Ele tem uma equipe que está junto com ele e consiga desenvolver os projetos. A gente tem montado os projetos já para quatro anos. E, se Deus me permitir, quero estar lá para entregar esses projetos, que vai ser muito benéfico à nossa sociedade, né? Na área do centro social, a gente cada vez poder criar mais atividades, envolver mais a sociedade, né? Em si também não... Não dar o peixe, né? Mas ensinar a pescar, né? Com certeza. E esse é o principal objetivo, né? Nas crises de desenvolvimento social, né? A gente poder ajudar, mas também poder dar um norte para as famílias, buscar o seu sustento, né? Na segurança, a gente quer, cada vez mais, trazer mais tranquilidade, né? Para a nossa população da cidade, para os nossos empresários, para quem queira vir de fora investir na nossa cidade, para que ele pode ter certeza que lá, sim, vai ter uma cidade acolhedora e segura para eles desenvolver os projetos deles, né? Perfeito, Zé. Muito obrigada. Meia hora passa muito rápido. A gente tinha muito mais assunto para conversar. Então, já fica o convite aqui para a gente conversar numa outra oportunidade. Obrigada pelo excelente trabalho que tu, toda a tua pasta, prestem serviço à nossa cidade vizinha aqui, o município de Estância Velha. Obrigado. Eu que agradeço. E a você, obrigada pelo carinho da sua audiência. Acompanhe Estância Velha nas redes sociais. Tem canal no Facebook de Estância Velha também. Acompanhe o Zé, todo mundo nas redes sociais e a gente aqui da Vale TV. Te espero na próxima quinta, no mesmo horário, aqui nos nossos estúdios em Novo Hamburgo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho